Fala meus estudantes, estamos aqui com eu, vai Fabião! E isso aí? O que é isso aí na sua mão, rapaz? Vamos ver, o que é isso aqui? Olha! Rapaz! Rapaz, você tem muita energia! Você está transformando a energia... É uma transformação de energia que acontece aqui, hein? Aí tem energia térmica aí. Térmica, né? Tem a questão também da temperatura, né, Fabio? Nossa, quer dizer que tem a ver com a hora da semana que vem? Deve ter tudo a ver, né, Gibão? Quer dizer que um toque, né, transformou. Liberei a energia que estava na mesa nada aí, né? É, você liberou a energia, você tem muita energia acumulada, hein? Você só tocou no sistema, olha! Já botou fogo. Liberou a energia aí. Fogo tem a ver com energia térmica, né? Tem. Tem a ver também com infravermelho? É. Tem a ver com temperatura? E aí tem luz visível aí, né? Luz visível, né? Ó, meus alunos, queridos estudantes, não percam aí nossa aula da semana que vem, da primeira série, uma nova habilidade está por vir. Calor e temperatura. Estou invocando vocês aí, o bruxo, o professor Fábio aqui, que já colocou calor, já colocou energia aqui no sistema. Agora, na verdade, para a gente ir lá lavar a louça, né? Tem que lavar os instrumentos aí da aula, né? Que beleza, hein? Vamos lá lavar, porque senão não vai dar tempo. Vamos lavar aqui, porque senão não vai dar certo. Então vamos lá, até mais, galera. Tchau, pessoal! Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL